Gente, oi, eu tô aqui, gravando mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vim fazer um teste se eu precisava usar óculos ou se eu não precisava usar óculos. Aí eu precisei usar óculos, galera, e eu também não lembro o porquê que eu preciso usar óculos. Eu ainda também não sei se eu consegui usar óculos de verdade. Aí eu acabei de sair de lá e eu e minha mãe escolheram um óculos bem bonito pra mim. Eu gostei muito daquele óculos. E tinha um óculos que bebê, gente, que o bebê pode ficar puxando assim, ó, que aí não bebra. Porque ele é de plástico, gente. E hoje foi isso. Amanhã eu vou gravar mais conteúdo pra vocês. Tchau!